Música Hoje o quadro Clube de Serviços da OAB de Santos é na escola LFG, uma escola preparatória para concursos públicos e também para o exame de ordem. Quem vai estar conversando com a gente é o doutor Osmar, ele que foi presidente da subseção de Santos e agora está à frente aqui da LFG em Santos, né doutor? A LFG já está em todo o país, são mais de 300 unidades, fala um pouquinho sobre essa marca. A LFG surgiu há 13 anos atrás de um sonho do Luiz Flávio Gomes em colocar um bom ensino jurídico preparatório para concurso público, acessível a todo o Brasil, já que toda a estrutura era montada em São Paulo, capital. Partindo dessa ideia, foram formados grupos que foram colocando as suas unidades e Santos foi uma das primeiras a ter essa unidade em Santos. A primeira vez que nós colocamos foi na Praça José Bonifácio, ao lado da Ordem, onde é o prédio da Humanitária. E depois nós mudamos para cá, já tem 10 anos que nós estamos aqui no Shopping Miramar, funcionando com várias salas para preparar de todos os concursos públicos, desde nível médio, preparatório para juiz, delegado, promotor, procurador e as pós-graduações que nós temos em todas as áreas de saber do direito. E um cuidado que a escola tenha com o corpo docente também, né? Mestres, doutores... Além disso, como é um curso telepresencial ou online, você tem que ter o professor com muita didática para lidar com a câmera, lidar com todos esses detalhes técnicos que fazem com que o aluno perceba melhor a aula e a aula seja dada de uma maneira mais uniforme, mais linear, para que ele possa absorver melhor esses conhecimentos em pouco espaço de tempo. Porque nós não temos muito tempo para preparar nem para concurso público, nem para OAB. Você tem que ter essa dedicação para que as pessoas obtenham êxito no final. E esses cursos telepresenciais também trazem maior flexibilidade para o aluno? Até porque tem a oportunidade, às vezes, de estar acompanhando aulas com professores que são, de repente, de outro estado, né? Essa é uma grande vantagem, né? Nós temos alguns professores que são ícones aqui do curso, principalmente o Fred, de processo civil, o Pablo, de direito civil, né? E outros que são pessoas que são especializadas em concurso público, né? Então, as aulas são um diferencial muito grande desses professores. E muitas pessoas procuram concursos públicos para garantir uma estabilidade, né? Ótimos salários. Como é que é essa preparação para concurso público? É, primeiro, você tem que ter o... qual que você vai fazer, qual tipo de concurso você vai fazer. Dependendo das pessoas, por exemplo, quando... vou dizer o meu exemplo. Quando eu estava na faculdade, eu já ingressei para trabalhar no fórum, e isso foi um diferencial muito grande na minha vida. Então, para você fazer o fórum, você não precisa estar formado em nenhuma faculdade, não graduado, desculpe, em nenhuma faculdade. Você, com nível médio, você vai ser escrevente, oficial de justiça, e foi aquilo que eu... por onde eu comecei. E isso é muito bom. Então, a pessoa já tem que saber como se sustentar, porque você tem que pagar faculdade, você tem que ter uma série de cursos, então você tem que ter já um emprego mais razoável. Hoje, se criam poucos empregos com salários acima do salário mínimo. Então, você tem que ter esse diferencial. E o concurso público te dá isso, seja ele municipal, as prefeituras, seja a nível estadual e seja a nível federal, que são os que melhor pagam hoje no Brasil. E as provas da OAB, né? Estão se tornando cada vez mais práticas, exigindo muito mais dos bachareis em direito, e fazendo com que eles também sejam obrigados a fazer o concurso preparatório. É, não há dúvida. Hoje, a exigência é muito maior. Os alunos hoje têm que se preparar muito melhor do que eu me preparei na minha época, né? Na minha época, nós não tínhamos esse nível de exigência. Tínhamos um nível bom, mas a exigência hoje é muito maior. São várias áreas do direito que você tem que ser examinado, você tem que fazer uma peça muito boa, responder perguntas, e nem sempre o aluno está preparado para isso. Então, quando você faz um curso preparatório, você consegue fazer com que o aluno enxergue onde está a sua maior deficiência, e ele consiga suplantar isso, né? Através de exercícios, através de muita escrita, você escrever é muito importante, né? Na segunda fase, quer dizer, você tem que ter uma gama de saberes para que você possa, não só na primeira, que é um teste que você faz, mas, principalmente, na segunda, você tem que ter esse saber melhor localizado para a área de saber que você escolheu. Aí tem que ter uma dedicação mesmo, né? Não tem dúvidas. Não tem jeito. Hoje em dia, você tem que abdicar de algumas coisas para poder ir bem no exame de ordem e depois ingressar como advogado e exercer essa carreira maravilhosa até os dias, né? Quando você falou de concurso, que as pessoas se preparam, hoje a estabilidade é a maior garantia que as pessoas têm ao fazer o concurso, né? Porque com a nossa economia do jeito que nós, nos últimos anos, o desemprego tem aumentado demais, e o concurso, você tem a estabilidade, além de que o ganho é sempre maior que o mercado hoje. E essa diferença é muito grande hoje, muito grande. Então, faz com que as pessoas tenham que se preparar, mas o que eu brinco aqui na escola é que as pessoas têm que se preparar sempre. Não podem parar de se preparar desde a escola até os dias atuais. E depois que entram, também, para prestar um bom serviço à sociedade. Com toda essa concorrência no mercado de trabalho, também, uma pós-graduação pode se tornar um diferencial, né? É sempre o diferencial, né? É sempre o diferencial. Mas, uma vez, eu falo do meu exemplo, né? Eu comecei na pós-graduação, lá do Censo, depois fiz Estrito Censo. E isso é importante na vida, por exemplo, no caso, eu tive uma vida também, junto com a advocacia, uma vida acadêmica. Mas, fora isso, você conta pontos também nos concursos públicos, quem tem mais conhecimento. Então, esses diplomas têm um valor acima da média que você teve na sua pontuação. Ele vai contar pontos a mais. E isso é muito interessante para que a pessoa passe, né? Por exemplo, às vezes, está faltando três, quatro pontos, a pessoa com uma pós-graduação passando à frente de várias pessoas que não fizeram. E a pós-graduação, hoje, é um essencial, porque as pessoas estão se especializando. Não existe mais o advogado generalista, né? Aquele que sabe fazer um pouco de tudo. Hoje, você tem que ser específico em cada área, né? Para você ter o maior saber e a maior produção naquela área do conhecimento. É, uma coisa realmente está ligada à outra, né? Vai ajudando na outra. Não tenha dúvida. Isso é importantíssimo. E, dentro da escola, quando o aluno está começando a terminar o curso, ele tem que saber aquilo que ele quer fazer. Aqui, nós temos muito aprovados, no concurso da Receita Federal, que fizeram engenharia, que fizeram administração, que fizeram jornalismo, que fizeram contabilidade. E foram fazer concursos da Receita Federal, nível técnico. E foram aprovados. Quer dizer, não é só na área do direito. Em todas as áreas do conhecimento, desde que você tenha a graduação completa, você pode fazer concurso público. Por exemplo, hoje, um cargo de nível técnico, o inicial, se não me falha a memória, o último concurso foi de 12 mil. Não é qualquer emprego que você vai achar um resultado desse. Hoje, realmente, é bem difícil, né? Por isso que é tão concorrido também, né? Uma vaga, de repente, com esse salário. É, porque é a nível de Brasil, né? Por exemplo, quando a gente fala a nível federal, é a nível de Brasil. E muitas pessoas, não é o caso de Santos, mas muitas cidades, as pessoas não têm o que fazer. Então, é estudar o dia inteiro. Quer dizer, então, a pessoa se dedica, única e exclusivamente, ao concurso. E aqui em Santos, nós temos muitas opções de lazer. Nós temos uma praia de 7 quilômetros, né? Que não custa absolutamente nada. Quer dizer, então, você tem alguma coisa diferencial. Quando você fala a nível de Brasil, eu conheço alguns aprovados, uma cidadezinha de Minas Gerais, que foram oito aprovados naquela cidade. Eu falei, nossa, a cidade não tem absolutamente nada. Se não me engano, tinham 10 mil habitantes. Quer dizer, então, se dedicaram, fizeram o concurso. Esse grupo estudou, desses oito, seis estudaram juntos. Quer dizer, e conseguindo aprovação. Quer dizer, a dedicação vai ser tudo que você vai conseguir no seu futuro. Tudo que você plantar, você vai colher no futuro. Com certeza, é isso. Bom, para finalizar, então, doutor Osmar, faça um convite aí para os advogados, os estagiários que estão nos assistindo. Olha, eu venho conhecer a nossa LFG aqui de Santos. Ela fica na Euclides da Cunha, número 11, no sexto andar. Então, são vários cursos, ou se não, pelo site, né? Vocês acessam www.lfg.com.br e vocês vão poder ver quais são os cursos que a gente oferece, principalmente o telepresencial. E os onlines também, que estão hoje fazendo um sucesso muito grande na rede. Tá certo, então, doutor. Obrigada aí por receber a nossa equipe. Parabéns aí pelo trabalho que o senhor vem exercendo. Obrigado, obrigado a vocês. E que eu, mais uma iniciativa da Ordem, que eu sempre gosto de participar e desejo sucesso a todos vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto